No meu coração tem amor pra chuchu E no meu coração tem amor pra chuchu No meio do mar tem ar, e no meio do céu E no meio do rio, no meio do sol E no meio da lua, e no meio da lua E no meu coração tem amor pra chuchu E no meu coração tem amor pra chuchu Quem está começando a aprender as pedras E a escrever as primeiras palavras Vai ser legal Então me ajuda aí E no meio do mar E no meio do céu E no meio do rio E no meio do sol E no meio da mão E no meio da lua E no meu coração Tem o calor E no nosso coração Tem o mês Gente, é o seguinte Mariana, viva Mariana Viva Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Viva Mariana 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 Viva Mariana 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 Viva a Mariana! Agora o número 4 dizia, dizia assim, cadê seu retrato? A Mariana é a resposta 4! 4 é 3, é 2, é 1, é 2, é 3, é 4, é Ana! Viva a Mariana! Viva a Mariana! 4 é 3, é 2, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 1, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é Ana! Viva a Mariana! Agora o número? O 6, que legal! O 6 rima, rima com vocês! Então eu vou deixar o 6, como vocês falaram! Mariana! 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 6 é 5, é 7, é 5, é 5, é 5, é 5, é 5, é 6, é 5, é 7, é 6, é 5, é 6, é 5, é 6, é 6, é 6, é 6! Mariana! 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 Agora o número... Oito de café! Oito de café com biscoito, que delícia! Mariana! 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 O que é o exercício? O que é o exercício? O que é o exercício? Marei! Fazenda o exercício? Viva Mariana! Viva Mariana! Mariana! A Haze... Doe Elise! Pode senhor! A Zaneira! Se começando daqui! Viva Mariana! Viva Mariana! Viva Mariana! Agora é o seguinte, qual é o número agora? O 10, o 10 é aquela notinha que todo mundo gosta de tirar, né? Nova 10 para esse corralho aqui hoje, né, gente? Então é o seguinte, o 10 eu quero que você consiga fazer o 10 de uma vez só, sem parar para respirar na verdade. Esse pulmão que aí vai faltando devagar, vai faltando devagar, que tá certo? Quem gosta de fazer educação física aí? Eu também! Então vamos começar! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai Obrigado.